Eu acho que você é meu Vim aqui para ti, vim aqui para te ver Noites de cabelo, eu e você Eu não pareço uma modelo, mas tem mais traseiro Sonho com ela, moda, tira, dá-me um cavaleiro O seu perfume tá marcado no meu travesseiro Amor bandido pega e sai pra que eu vá atrás Tu nem me liga mais, e diz que tanto faz Corre de amor, acaba e volta atrás Usa chupa e com morango só pra me agradar A mente eu quis falar, o orgulho não deixou de estar Fui ver o mar, com a melodia na cabeça E antes que eu esqueça, eu vou falar pra você Eu só falo pra você Que é só um 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 Vim aqui para te ver Em noites de prazer Eu vou ter o mar, com a melodia na cabeça Eu vou ter o mar, com a melodia na cabeça Eu vou ter o mar, com a melodia na cabeça Eu vou ter o mar, com a melodia na cabeça Eu vou ter o mar, com a melodia na cabeça Eu vou ter o mar, com a melodia na cabeça Eu vou ter o mar, com a melodia na cabeça E antes que eu quero fazer É só um A melodia na cabeça Eu vou ter o mar, com a melodia na cabeça Eu vou ter o mar Se você fica em quebra Porque vai escravar O mar, com a melodia na cabeça Eu vou ter o mar Com a melodia na cabeça Eu sempre vou ter o mar Uéaaaaaaaaa Lilia Filia Eu não quero te pegar na dorada, velho.